A gente vai ter um quadro celebridades agora dentro aqui do Redação no Ar, um segundo quadro, né? Porque hoje a entrevista é com uma celebridade. Shirley Malman, ela que é natural aqui de Santa Clara do Sul, foi a primeira brasileira a conquistar o posto de top model no mercado internacional. E ela que vive nos Estados Unidos há mais de duas décadas, mora em Nova York, mas está visitando aqui os familiares, está visitando a região. E que legal, muito obrigado por atendido o nosso convite, né? Através da Rita de casa, que vocês já se conhecem também, estavam batendo um papo ali nos bastidores. E pra nós é um prazer falar contigo aqui e também destacar que a Shirley, que esteve um pouco afastada de modelar, mas agora retomou a carreira, isso no ano passado, e está dando continuidade. Que legal! Muito bem-vinda aqui à nossa Rádio Independente. Boa tarde. Obrigada, prazer. Boa tarde. E aí, o que dá pra falar desse teu momento? Conta um pouco aí, relembra pra gente da tua história, como é que foi o início, né? Tanto tempo você falava há 26 anos, né? Morando nos Estados Unidos, é uma outra vida que tem por lá, mas tem o carinho pela região ainda. Ah, sim, sim. Eu moro fora há 26 anos, né? Em Nova York. Sempre morei em Nova York, assim que eu saí do Brasil. E eu fui pra lá com aquela ideia de ficar, sei lá, seis meses pra ver se a carreira ia dar certo, se, né? A gente não sabia, na época, se ia rolar, assim, a carreira de modelo ou não. E eu cheguei lá, comecei a trabalhar super bem, comecei a viajar por lá mesmo, Europa, Estados Unidos. E fui ficando, fui ficando, fui criando uma vida. E agora, é, são 26 anos. Mas é aquela coisa, né? Sempre volto pra cá. Aqui é a minha terra, minha família tá aqui. Então, eu tento, assim, o máximo, várias vezes por ano, na verdade, né? E eu trabalho muito no Brasil ainda, trabalho muito em São Paulo, então, eu venho bastante a trabalho. Então, dessa vez também foi uma viagem a trabalho, mas que eu consegui tirar um tempinho pra vir visitar a família aqui no Sul. E é o que eu tento fazer sempre, assim, dá uma escapada. Natural de Santa Clara, aqui no Vale do Taquari, como é que surgiu a primeira oportunidade? Você disse que foi, então, pra Nova York, com a ideia de ficar seis meses pra ver se ia dar certo. Mas qual foi o primeiro convite? Como é que foi esse primeiro trabalho? Daqui? Tipo, pra sair daqui, né? Pra sair daqui. Que é o mais curioso, assim, né? Porque a gente vive numa cidade pequena, né? E, na verdade, eu vim fazer um curso de modelo aqui em Lajeado. A Marla Drebes, ela tem uma agência aqui em Lajeado, na época, ela tinha um cursinho de modelo. E eu vim com uma amiga minha, ela era rainha de várias coisas, tinha ganhado vários concursos de beleza e tal. E ela queria tentar ser modelo, ou pelo menos fazer parte desse curso de modelo. Porque a Marla, na época, uma das coisas que ela fazia era apresentar modelos pra agências. E aí eu vim com essa minha amiga, a gente fez esse cursinho. E uma das partes do curso era uma palestra com o estilista Chico Gonçalves, que na época tinha um programa de TV, um quadro na RBS. E tinha, escrevia pra Zerotti, várias coisas assim. E era um estilista, é um estilista muito conceituado. E ele veio dar uma palestra. E ele me, eu fui apresentado a ele. E ele falou, nossa, vem pra Porto Alegre que eu vou tentar te ajudar. Vou te colocar nos meus quadros de TV, desfiles e tal, que eu tô produzindo. E, na verdade, dali surgiu as primeiras oportunidades pra trabalhar como modelo em Porto Alegre. E dali eu entrei numa agência, fiz alguns trabalhos em Porto Alegre, algumas coisas pequenas, mas que me deram visibilidade. E logo em seguida as agências de São Paulo me convidaram pra vir pra São Paulo. E você tinha esse desejo ou surgiu? Não, isso foi, tipo, tudo meio... Porque, gente, isso era em 1994. Então, Google não existia. Não tinha aquela coisa de... A carreira de modelo era uma coisa meio... Ah, você conhecia os grandes nomes, tipo Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss. Que eram meninas que, na época, eram, assim, as top models, né? E aqui, assim, era o que eu conhecia, assim. E as poucas revistas que a gente tinha acesso não eram, assim, as grandes revistas fashion, né? Vogue, L, essas coisas. A gente tinha, tipo, sei lá, Cláudia... Nem lembro o que a gente tinha na época. Então, não era um... Eu não sabia nada da carreira em si. Até porque o que eu sabia até então aqui no Sul era mais um hobby, né? Não era uma carreira mesmo. E, então, quando eu fui pra São Paulo, realmente que eu, sabe, que eu embarquei nessa, assim. E a partir dali, foram muitos anos de passarela. Além de passarela, teve outros trabalhos também mais fotográficos. Qual era a sua prioridade? Porque hoje você falou que está mais na área... Tem alguns shows, né? Que você cita aí, que são os desfiles, enfim. Mas que é muito hoje fotografia também. Por mais que hoje revista já não seja o que era um tempo atrás, né? Hoje em dia é rede social, é internet, é sites, enfim. Como é que você viu essa mudança também, o fato de ter sido uma precursora aqui para as modelos brasileiras, né? Sim. É, tipo assim, as coisas mudaram muito, né? Desde a época que eu comecei até hoje, né? Assim. E, sei lá, na época, qualquer revista, capa de revista era um grande impulso na carreira. Então, meu primeiro trabalho em São Paulo, na verdade, foi uma capa de L. E que impulsionou minha carreira muito, assim. E aí eu comecei a trabalhar muito bem em São Paulo logo no começo. Eu fiquei só um ano e pouquinho em São Paulo, na verdade. E já fui para o exterior, né? Porque a minha carreira, ela deslanchou muito rápido. E, então, na época, assim, aquela coisa, desfiles, fotos. Cada coisa contava, assim, para o teu portfólio, assim, né? De coisas como modelo, assim, que contava. Quanto mais você fotografava com certas revistas, mais fotos, mais, assim, você virava conhecida, assim. É a palavra, sei lá. E foi assim que eu fui para o exterior. Porque eu fui fotografar com uma fotógrafa alemã, que, na época, fotografava para a Vogue América. Ela veio fazer um catálogo da Fórum. Isso foi no final de 1995. E ela me chamou para fazer um trabalho da Vogue América nos Estados Unidos, né? E foi assim que eu sempre trabalhava com uma pessoa, conhecia outras, saíram fotos. E aí foi, sabe, a carreira foi evoluindo, assim. Hoje já é bem diferente, né? Porque hoje tem a mídia social, tudo, Instagram e tal. Então, muitas meninas, hoje em dia, elas conseguem se promover pelo Instagram mesmo, né? E na minha época não existia isso. Eram fotos mesmo, trabalhos, desfiles e tal. E eram castings, assim, enormes, de centenas de mulheres para escolherem 10, né? Esse trabalho da Fórum, por exemplo, que impulsionou a minha carreira internacional. Eu acho que todo mundo que morava no Brasil, como modelo, fez esse casting para tentar pegar esse trabalho. Porque era muito cobiçado, né? E eu fiz com outras três modelos e realmente lançou a minha carreira internacional. E isso, na época, era como funcionava. Ainda funciona muito assim também, sabe? Os grandes fotógrafos ainda têm muito peso. E as grandes revistas, mesmo não sendo a mesma coisa, continua, se você faz uma capa de Vogue, uma capa de L, uma capa de Marie Claire, uma dessas revistas de peso, isso continua impulsionando muito a carreira. Como é que foi o apoio da família na época? Porque você mesmo disse que não se tinha tanto acesso à informação, às vezes achava que não era, talvez, algo como uma profissão. E, de repente, uma menina que saiu de Santa Clara do Sul tem que ir para São Paulo, para o exterior, para seguir carreira. Foi muito difícil para a família, até para mim. Porque, na época, a gente não sabia o que ia acontecer com a minha vida, com a minha carreira. A gente não tinha acesso. E, realmente, a minha carreira como modelo, ela abriu, acho que aos olhos de muita gente, mesmo no mercado brasileiro de fashion em geral. As agências, até elas não sabiam como lidar com a minha carreira, porque até então, muitas modelos brasileiras tinham trabalhado fora do Brasil, mas, do jeito que a minha carreira foi, muito rápido, trabalhos muito importantes, muito rápido, nenhuma agência tinha uma experiência com isso. E a minha família, eu, nós não sabíamos nada. A gente foi indo, assim, aproveitando cada momento. E, para mim, era assim, não, se eu tiver uma chance, sabe, de fazer uma coisa diferente, de viajar, de criar uma vida, e, de repente, poder eu, sei lá, melhorar a minha situação, da minha família, de todo mundo, eu vou tentar. Por que não? É uma coisa... Então, por isso que sempre era aquela coisa, primeiro, vou para São Paulo por seis meses para ver o que vai dar. E aí, depois, ah, vou para os Estados Unidos por seis meses para ver o que vai dar, né? E a minha família sempre me apoiando, né? E quando foi para São Paulo, já tinha saído alguma vez da região sozinha? Não, não. Foi tudo experiência. Foi tudo a primeira vez. Foi tudo, assim, meio... Eu acho que o meu pai... A gente tira... O meu pai me deu, acho que, 400 reais. Nem era real. Nem sei que dinheiro que era. E falou assim, bom, é o que temos, né? Tipo, se acabar e não der certo, vai ter que voltar para casa, né? E eu fui, né? E, tipo, peguei... Eles... Ah, na época pagaram passagem de avião, me colocaram em apartamento de modelo, tudo isso. E a gente foi tentando ver para ver o que ia acontecer, né? E aí, tem ideia de quantos trabalhos realizados? Não sei quantos anos de carreira você chegou a dar a parada. Quando é que foi o momento também da pausa? Foi por causa dos filhos? Sim, sim. Fala um pouco desse período aí. Não faz ideia, né? Não, não tem ideia. De shows, de desfiles também não. Centenas. Centenas. Milhares. Quem sabe mais de mil. É, porque na época foram anos de fazer todo o circuito... E aí era com que frequência, por exemplo, os desfiles? Então, os desfiles, os preta-porteia duas vezes por ano, em fevereiro e em setembro. Mas aí tem as cidades diferentes, né? Tem Nova York, tem Milão, Paris e Londres. Uma semana em cada. E aí são, sei lá, cem desfiles. E aí, divididos em não sei quantos por dia. Eu chegava a fazer sete, oito desfiles por dia, por cidade. Por semana, né? E aí... Então, quando tinha desfile, era uma sequência. Era uma loucura. É, isso foram alguns anos, assim. E aí ainda tinha São Paulo, de vez em quando também, né? Quando dava. Mas antigamente, São Paulo... Isso antes do São Paulo Fashion Week. O calendário de São Paulo, às vezes, ele não dava muito certo. Porque ele era ao mesmo tempo. Ou era muito depois dos desfiles da Europa. Então, às vezes, não dava agenda, sabe? Então, vinha pouco para fazer os desfiles aqui. Mas na Europa e nos Estados Unidos, eu fiz por anos toda a sequência. E aí, em julho, também tinha os desfiles de alta costura. Mas aí é só uma semaninha e é só em Paris. E aí... E esses são poucos, então... E nesse meio tempo e depois... No intervalo dos desfiles e tal. Então, são fotos, são campanhas, são revistas, são editoriais, são catálogos, são comerciais de TV, né? São inúmeras coisas, assim. E como é que era a tua rotina em questão de cuidados, alimentação? O que precisa ser feito nessa época para manter o trabalho em dia, enfim? Na época que eu comecei, era muito aquela coisa... A beleza, ela era muito... O estereotípico era magra, alta, né? Então, a dieta era uma parte constante, assim, da minha vida. Não que eu... Eu sempre fui magra e alta, né? Mas a gente tinha que ser muito magra. Então, eu tinha, assim, uma dietinha que eu seguia... Bem, sabe, rígida, assim, de não comer muito carboidrato, de não comer muito açúcar e tal. Mas eu sou... O meu corpo... Eu sou magra. Então, isso sempre me ajudou muito, né? E... Mas aí, tipo, você vai aprendendo, né? Aí você vai mudando o teu corpo, tu vai mudando. E você vai aprendendo o que faz bem. E aí também você começa a aprender, tipo, o que realmente te nutre, né? E teve uns dois, três anos ali que o negócio ficou, assim, feio, sabe? Porque não dava tempo pra nada, comia muito mal, viajava muito, tava muito magra, ficava doente o tempo inteiro, porque era uma loucura, assim. E aí eu... E a exigência também é forte? Era, era, né? Hoje em dia já é bem, mas, né? As coisas mudaram muito. Mas na época, assim, era tudo por medida. Você não podia ter acima de 89 de quadril, ou, né, 60 de cintura. E eles eram muito rígidos com isso. Em alguns anos, assim, foi assim. As pessoas chegavam, as modelos, perder trabalhos por conta disso? Ou não chegava tanto? Sim, sim, sim. Várias vezes, sim. Eu até já perdi trabalho, porque eles falam que eu tava com o quadril largo. E aí eu falei, bom, eu não posso fazer nada, né? É o que é, né? Mas, de novo, isso mudou bastante, né? Muito, nos últimos anos. Estamos conversando com a modelo, top model internacional, Shirley Malman, que é natural aqui de Nova Santa Cruz, em Santa Clara do Sul. Fala um pouco da sua vida particular lá também, né? Quantos filhos são? E fala daquele momento de ter decidido dar um tempo, ou naquele momento, eu não sei se foi dar um tempo, ou se era pra ser permanente, né? Sim, sim. Parar, se afastar do mundo da moda e depois essa retomada. É, então, a minha primeira parada, na verdade, foi assim, quando eu gravidei do Axel, que é o meu filho mais velho. Eu não era... Que noite que ele tá hoje? 21, ele acabou de fazer 21. E não estava nos planos, eu era muito novinha. Foi, assim, um choque pra mim, pra agência, pra todo mundo, né? Tipo, putz, no auge da carreira, tem que parar pra maternidade. Mas foi, pra mim, eu acho que na época eu tava passando por muita... Ah, muita... Muito estresse, era muita viagem, era muita correria. E eu não tava bem, assim, emocionalmente e tal. E dar essa parada foi muito bom. E eu tinha uma decisão a fazer, né? Tipo, vou ser mãe, vou ser presente, ou eu vou continuar com essa vida, correria, viagens e tal. Aí eu decidi, realmente, dar uma parada, por um tempo, durante a maternidade, e decidi mudar a minha carreira. E não viajar mais tanto, não ter mais essas loucuras de ficar um tempão fora, pra poder estar mais presente pros filhos. Qual era a tua idade na época? 24. 24 anos. Né. E aí eu mudei, assim, mudei minha carreira, né? Pra poder ser mãe. E aí eu comecei a trabalhar muito mais. Como eu já morava nos Estados Unidos, eu dei preferência aos trabalhos mais nos Estados Unidos. E muito menos na Europa, e no Brasil, e em todos os lugares que... Tudo que era uma viagem longa, eu, tipo, ah, não vai rolar, sabe? Por causa dos meninos. E isso foi a primeira vez. Aí depois eu voltei a trabalhar mais, mas sempre com aquela coisa, não posso ficar mais de dois ou três dias, né? Pra poder voltar pra casa, por causa do Axel. E depois o Zig nasceu, depois de seis anos. Aí, de novo, fiz a mesma coisa, né? E foi assim, eu fui levando minha vida desse jeito. Tipo, trabalhos muito mais selecionados, né? Graças a Deus, eu tinha essa opção. Eu já tinha chegado a um patamar na minha carreira, onde, assim, eu podia selecionar mais, não precisava mais fazer tudo, porque no começo isso também envolve. Você tem que fazer tudo, né? Porque é o quanto mais visibilidade, melhor, né? Então, ah, no trabalho, fotinho na China é uma foto, mas você tem que ir pra lá, ficar um dia, depois volta, não sei, vai pra onde. E você faz tudo, porque tudo é dinheiro, tudo é visibilidade, é construção da carreira, faz parte do mercado, né? E nesse, na época que os meninos nasceram, eu já tinha conquistado um patamar onde isso não era mais necessário, assim. E aí eu podia escolher os trabalhos bem melhor, né? E foi isso que eu fiz. Hoje tem os dois filhos? Os dois meninos. Tem o Axel, de 21, e o Zig, de 14. Tá casada? Não mais. Não mais, mas continua morando em Nova Iorque e a vida vai continuar por lá? Por enquanto, sim. Pensa em depois. É, então... Eu acho que pra eles vai ser muito mais difícil, né? Se fosse pra vir pro Brasil. É, o Axel já é um adulto, né? E o Zig, daqui a três anos, vai pra faculdade. E lá nos Estados Unidos é aquela coisa, né? Quando os meninos saem pra faculdade, eles vão morar nas faculdades. Então, o meu plano, assim, é mais ou menos uns três anos. E aí eu vou começar a mudar um pouco a minha vida. Eu quero poder fazer muito mais essa ponte Brasil-Nava Iorque. Ou seja lá onde os meninos estiverem, né? Onde eles escolherem morar, estudar e tal, pra ficar perto deles. Aí a ideia é ficar com uma coisa lá e uma coisa aqui. E, tipo, voltar, assim. Voltar 100% ao Brasil, por enquanto, não é uma opção. Não, não tem como, né? O Zig tem 14 anos, tá na escola. Tipo, a vida deles é lá. Muito por conta da vida deles lá. Da vida deles, é. E a sua carreira? Porque antigamente tinha que ser jovem, né? Se você falou no início, tinha que aproveitar tudo. Hoje você está, e eu até perguntei pra Shirley, né? Podemos falar da tua idade? Você falou, sim. A gente pode falar, né? 46 anos e está aí, né? Tirando fotos, fazendo desfiles ainda, né? Com toda essa desenvoltura. O que dá pra prever daqui pra frente, em termos de carreira ainda? Ou até quanto que vai uma carreira de modelo? Até pra aquelas meninas que estão nos escutando. Sim, sim. E que pensam, sonham com isso. E quem na Shirley é um espelho. Então, isso mudou muito, né? Porque quando eu comecei, a carreira de mulher era tipo uma carreira de jogador de futebol. 30 e poucos anos, aposentou, né? Tanto que esses eram os conselhos que eu me dava sempre, assim. Porque, ah, aproveita tudo agora, porque aos 30 já começa a mudar as coisas. E isso, de um tempo pra cá, vem mudando, né? Com essa coisa de imersão de corpo, de, sei lá, de altura, de tipo físico, de idade. Tudo vem mudando, assim, nos últimos 10 anos. E isso tá sendo uma coisa muito bacana. Porque, na minha opinião, e eu acho que, eu acho que é realmente, eu acredito nisso. Veio pra ficar, sabe? Porque todo mundo quer ser representado. Todo mundo quer ser, quer poder falar, abrir uma revista e falar, nossa, eu consigo me ver nessa pessoa, nessa modelo, sabe? Ou seja, por idade. Ou seja, por tipo físico. Ou genética. Qualquer coisa, sabe? E, então, realmente, a carreira de modelo, ela não tem mais um fim, né? Eu acho que, no entanto que tenha mercado, e eu acho que sempre vai ter, pra mulheres de todas as idades, a carreira de modelo, ela pode continuar. E a Shirley Malmo não vai seguir. Não tem uma meta agora, ah, vou ficar mais um tempo, depois eu paro. Na verdade, eu não estava, assim, nos planos disso acontecer, né? Mas o que foi acontecendo, e eu estou gostando, eu estou gostando de fazer parte disso, sabe? Porque durante a minha carreira de modelo, assim, eu consegui fazer parte de várias, tipo, mudanças, né? Dentro do mundo fashion. E eu sempre gostei disso. Porque isso, realmente, a gente, isso entra pra história, né? E poder ser, fazer parte, poder estar à frente, ou puxar o bonde, sei lá, É uma coisa que eu gosto muito. Então, por isso que eu estou, eu abracei isso. Eu acho que é uma coisa muito legal de fazer, e continuar, e mostrar pras mulheres, e homens, mas muito pras mulheres também, que, não, a idade não importa. A gente pode se reinventar, a gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? E, independente de onde você está na tua vida, Se é uma coisa que tu quer fazer, gosta de fazer, e é o teu sonho, ou é a tua vontade de fazer, vai atrás e faz, e não tem um limite, nessa idade tem que parar, ou sei lá, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. E a tua rotina hoje, além, claro, dos trabalhos, dos filhos, o que mais gosta de fazer? Como é que é o dia a dia? O dia a dia, assim, eu sou muito maisona em casa, assim, né? E eu trabalho e tal, mas não mais tanto também, aquela coisa seletiva, né? O Ziggy, ele estuda, então, tipo, todo dia eu estou ali, né? Ele pega um ônibuzinho de manhã e tal. Eu vivo, assim, uma vida bem tranquila. Eu moro na praia, em Nova York, e aí eu faço os meus trabalhos, faço minhas coisas, tenho umas coisas pessoais, né? Que eu também curo os meus negócios e tal. E eu, assim, minha vida é mais, bem quietinha, assim. Tem investimentos, então? Tem. E a relação aqui com o Vale do Itacoari? Você falou, na abertura da nossa conversa, que volta mais de uma vez por ano. São quantas voltas aqui para o Brasil, ou até para Santa Clara, ou para Lajado, enfim. E como é que é a tua convivência aqui? Se as pessoas, elas te reconhecem? Imagino que sim, ainda, né? Como é que é o calor também das pessoas para com a Chile e irmão? É muito gostoso, é muito gostoso. Aqui, na verdade, é onde eu recarrego minhas energias, assim. Eu volto, né? Eu estou naquela loucura lá. Mas sempre tem um pedacinho de mim que está faltando. Então, quando eu chego aqui, parece que preenche, assim, esse calor humano que eu sinto falta. E da família, dos amigos, eu estou voltando bem mais agora. Teve uma época que eu voltava bem menos. E aí aconteceu a pandemia, então não tinha como. E eu estou priorizando, assim, minha família, minha vida, as minhas origens, o que está me fazendo bem. Isso é outra coisa que eu estou, eu, em mim, trabalhando, assim, o que eu quero, o que me faz feliz. E dando prioridade a isso. E por isso que eu estou voltando bem mais agora. E tu tem uma casa aqui também? Ou fica na casa como as pessoas normais fariam? É, não. Porque eu fico na casa dos pais. Eu fico na casa dos pais. Aí eu fico rodando, assim. E os meninos vêm junto? De vez em quando vêm. Tipo, agora, no final do ano, no Natal, no Réveillon, eles vieram. E gostam daqui? Gostam, gostam muito. O Axel, meu mais velho, fala português fluente. O pequeno já não. Mas amo, né? E a família. Quando o Axel, especialmente o Axel, quando ele era mais novinho, eu trazia ele muito pra cá, porque eu trabalhava em São Paulo, no Rio. E aí eu tirava uma semaninha, vinha visitar os pais, deixava o Axel aqui com eles. Ia pra São Paulo fazer desfile, ou então fotos e tal. E ele ficava aqui com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos. E aí eu voltava. Então ele tem um carinho muito grande por ele, sabe? Então eu tento trazer o máximo possível, né? Pros pais também não deve ser fácil viver tão longe dos netos, né? Não, é. Mas tem que dar um jeito de... E por muitos anos eles eram os únicos netos, né? O meu sobrinho Steve tem só sete anos, então... E o Zig tem 14, então... E o Axel 21, então por muitos anos eram só os dois. Mas eles vão visitar os netos também, de vez em quando. Sim, sim, vão, vão, vão. Tá, mas e quantas vezes por ano tu vens pra cá? Média? Eu acho que essa agora é minha quarta vez já, desde dezembro. Olha aí. Bastante frequente. Que legal. Quase uma vez por mês, assim. Muito bem. Shilden, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada. Muito legal pela tua simplicidade, né? Estar aqui, uma top model internacional. Mas estar aqui, muito simpática e sucesso na tua carreira. Muito obrigada. Com a família toda. Obrigada. Shirley Malmo, então, conversando hoje aqui conosco. Ela que é natural de Santa Clara do Sul, aqui no Vale do Taquari. Tá frequentemente vindo para o Vale do Taquari, né? Onde ainda tem a família, reside em Nova Iorque já há 26 anos. Mas mantém ligação aí com a região. E depois, claro, vai ter matéria completa também. Entrevista disponível lá no nosso portal independente.com.br.